Vamo lá, hein? Vamo lá, hein? Como é que estamos aí? Ó, meu abicão tá de boa aqui. De todo mundo aqui tá de boa pra mim. De todo mundo aqui tá de boa pra mim. Beleza, show. Vambora. Putz, minha mão tá mó merda agora. Quem é agora? Eu odeio sair do lado do Gelli, velho. Vai se for. Ô, amigo, vou te ajudar, tá? Eu sou muito mal, mano. Ih, não posso jogar não? Compre, compre, compre. Então, toma. Você ia jogar pra trocar de lado? O Lunaro não jogou não. Acabei ajudando o Gelli, né? Tá aí, ó, Gelli. Tamo junto, moleque. Desculpa aí, cara, mas é a única que eu tenho. Que isso, eu pensei em te ajudar e você vai e me sacaneia, mano. É a única que eu tenho, amigo. Perdão, cara. Que isso, cara. Eu queria que você trocasse de lado pra eu jogar pro Gelli, mas daí não rolou, né, velho? Não, beleza, cara. Vai ter volta, cara. Vai ter volta mesmo. Vai, vai. Isso aí, continua em vermelho. Ah, beleza. Ah, já até sei o que ele vai fazer, velho. Me dá. Boa. Se lascou. Se lascou. Vai lá, Gelli, vai que é tua, moleque. Vai, Gelli, vai que é sua, moleque. Vai, mais dois pra ele. Toma. Ah, tá, ele ferrou o Lunar, tá bom. Mas eu ganho a minha vez. Valeu, Vini, eu te amo, cara. É nóis. Não! Rafael, na moral, mano. Tamo junto, cara. Tamo junto, eu te amo, cara. Essa carta aqui tá boa, essa carta aqui tá boa. Putz. Beleza. Didi, você não esquece que dá pra mudar de lado de novo, hein. Oi? Dá pra mudar de lado de novo. Tá, dá sim, dá sim, pô. É nóis. Cansei de verde, vamos azul. Cançou do verde? Ah, o Gelli comprando o Duvar a hora inteira, ó lá, lá, lá. Não, filho. Relaxa. Relaxa. É... Ih, eu tenho que comprar ou não? Ah, não. Vai ter que mudar de lado, velho. Didi tá ganhando, velho. Putz. Ah, eu tenho aqui, pô. Beleza, beleza. Opa. Cara, Didi tá comendo mosca demais, velho, cê é louco. Eu tô comendo mosca? Por quê, cara? Por que sim, sou proxa? Não, quem foi que fez isso? Ah, olha isso, mano. Quem cê acha que foi, Didi? Porra. Que isso, véi. Ah, não, trocado de lado, velho. Ah, ele contestou, mano. É, você não falou um. Você não clicou um. Eu tenho que clicar antes. Esqueça, 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 esqueça. Ó, acho que é um. Vamos pra verde de novo, vai. Cansei de vermelho. Vamo, vamo. É... Também cansei também. Vamo voltar aqui. Boa, Didi. Didizão! Olha o presentinho, olha o presentinho, Didizão. Ah, moleque! Boa, moleque. Boa, moleque. Caramba, que trouxa. Toma aí, gelão. Só aquele mais quadro, só porque aí fica feliz, tá ligado? Olha lá, Gelli se lascou, mano. Pô, me ferrei. Toma, seu pruxa. Valeu, cara. Obrigado mesmo, cara. Beleza. Meu Deus, velho. É, vamo aqui, vamo. Ah, perdeu. Puta que pariu. Pô, pior que eu... Nossa, eu tenho tento aqui, mano. Tô de boas. Ah, você tem que clicar me fuder. Relaxa, velho. Pode fuder, vai. Viu esse aqui, então. Beleza. É, vou trocar aqui. Boa. Didizão! Didizão, você quer jogar de novo ou você quer pular o gel? Escolha aí o que você quer, moleque. Pô, você joga... Tem que jogar de novo pra gente matar o Lunar, cara. Senão ele vai ganhar, mano. Que truxa. Então vai. Então vai, moleque. Vai que é tua. Ih, não pode jogar esse aqui, não? Ah, eu jogo ele aqui, então. Pô, você fala pra matar o cara, você joga uns cinco. Boa. Olha lá, eu matei, pô. Olha lá, ó. Olha o monte de cara que a gente tá comprando. Caralho, ele comprou um deck, velho. Olha. Se lascou, velho. Olha lá. Caralho. Foda que agora eu tô pulando o gel, velho. Eu odeio ficar do lado do gel. Olha. Uh, não. Pô, não tem como contestar. Pô, fez eu pular ainda, mano. Ah, é a única cara que eu tenho, miguxo. Ah, mas o gel pulou. Ah, bosta. Vai ter que comprar, mano. Merda. Você derrou, seu trouxa. Nossa, eu vou comprar o deck inteiro, velho. Meu Deus. Caralho, trouxa. Vamos ver. Nossa. Vou trocar com quem? Vamos ver. Errou, velho. Não sei se eu trouxe. Eu vou trocar com o gel. Ou. Eu tava te ajudando desde o início. Ele trocou com o gel, mano. É muito burro, velho. Ué, o gel tem cinco cards, você tem seis, caralho. Por que que eu sou burro? Ahn. Ah, vou... Ih, não, não posso, não. Vou jogar esse aqui, beleza. Ó, só se liga no tempo, hein, Didi. Show, hein. É, Didi. Se não fica countdown, hein. Countdown. Countdown? Beleza. Não posso jogar esse. Então. Mais dois e... Ih! Puta, nóis! Toma! Se lascou. Ai, que delícia, mano. Ai, que gosto. Não tem que comprar a carta do que eu falei. Que isso, mano. Que isso, velho. Eu acho que alguém se lascou bonito, hein. Todo mundo, né. Todo mundo, é. Fora o jogo, né, que joga bem pra caramba. É, exatamente. O jogo que joga bem pra caramba, cara. A gente precisa de mais uma pessoa. Ah, mano, troca esse azul, pelo amor de Deus, cara. Não tá rolando, parça. É, por favor, troca o azul aí, alguém, cara. Por favor, mano. Por favor. Olha lá, vou comprar o deck inteiro, viado. Troca aí. Troca aí, joga um oito aí. Troca 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 aí, hein. Troca, pa, pa. Troca aí,romo. Troca. Cai, ó. Boa. Ah, hum. Vou pegar o deck do Didi! Aeeee! O Jeli pegou minha mão! Que lixo, cara! O Jeli se... Ah, não! O Jeli, filho da puta! Ah, olha isso, mano! O Didi... Eu tô com duas... Com três cartas, cara! Que sacanagem, mano! Esse jogo é muito bom, velho! Ah, eu tô com três cartas, velho! Como é que pode? Vou trocar... Putz que bom! Vou trocar com o Jeli, mano! É, lógico! Me ajuda aí! Olha lá, o Gelli agora se deu bem Duas cartinhas só, maldito Boa, Gelli, você não esperta, hein Vou ter que trocar, vou ter que trocar Bati 1 no convine Que bom, mano O Gelli bateu 1 e jogou pra mim Ah não, Didi! Caralho Que coçou, cara Vai ganhar não, seu lixo Toma, filho Eu sou eu, né? Nossa, velho Ih, rapaz, e agora? Tem tempo, Didi Boa Beleza, beleza Toma aí Verde Caramba, esse jogo tá acerrado, hein Caralho, esse jogo tá Nossa, vamos aqui, ó Vermelhinho Vermelho, boa, Gelli Isso aí, já tinha acabado minhas verdes, mano Valeu pra tua ajuda E agora, e agora? Ah, beleza Piquinho Gelão Aquele abraço, moleque Pô, que trouxa, né, mano? Porque eu vou pegar um sete e vou trocar contigo, né, seu trouxa Relaxa, Alec, não tem calma, não, mano Vamos junto Nossa, só mais quatro só, hein Só mais quatro, velho Relaxa Ah, ele vai trocar comigo, mano Nossa, velho Boa, Gelli Toma Toma É, e agora? E eu não sei, mano, tem que comprar? Ah, não, tem aqui Caramba, mano Toda hora eu tô trocando Vamos lá Vai, Vini Vai, Vini Vai, Vini Caramba 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 A carta boa é o sete ou o zero, mano, Coringão Trocou Ai, caramba Meu Deus Cara, é muito bom esse jogo Putz, mano Vambora Me lasquei, velho Ti, manda mais dois Cara, é, Didi Mais dois Aí, pô, me lasquei, mano Vou comprar Ah, beleza Não tem, mano, cara Pior que não tem, mano Putz Acho que agora Boa, boa Boa Vai ganhar não, caralho Tá aqui, poupa Mas tu tá aí não vai ganhar não, mano Nossa, mas o Vini Ah, o Vini não vai ganhar nessa, mas Tem chance de ganhar agora Valeu, Didizão Tamo jogo É, não, valeu nada Não tinha o que fazer, mano Era só isso mesmo Que eu tinha Ai, caralho Caramba, tô cheio das mesmas cartas, mano Boa Ah, não Putz, mate Vermelho não Valeu, Didi Valeu, Didi Que isso, Didi Yes Cala a boca Valeu, Didi Eu te amo, moleque Tchau 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 Tchau